O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade uma tese que permite responsabilizar veículos de imprensa por declarações de entrevistados que atribuam crimes a terceiros de forma mentirosa. A tese jurídica foi elaborada pelo ministro Alexandre de Moraes, com mudanças propostas por Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Ficou definido que a empresa jornalística poderá ser responsabilizada quando houver publicação de entrevista em que o entrevistado acusar falsamente outra pessoa sobre a prática de um crime se, à época da divulgação da entrevista, havia indícios concretos da falsidade da imputação, se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Após o julgamento, a Associação Nacional de Jornais declarou que a decisão do Supremo representa um avanço em relação às ameaças sobre a liberdade de imprensa, que também foi garantida no julgamento. Mas para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a decisão é péssima porque pune não só os veículos que, sabidamente, publicam notícias falsas, mas toda a imprensa. Não se trata de a gente defender que veículos não sejam punidos. Não é isso, né? A questão é que quando o STF vai e diz assim, vocês são responsáveis pelo que o entrevistado fala, a gente não tem total controle disso. Existem várias informações que o entrevistado fala que não podem ser checadas, porque são informações que aconteceram em lugares privados, em lugares, por exemplo, na casa da pessoa. Essa decisão é péssima. Portanto, a gente está em negociação com o STF, a Abragem, mais 12 organizações, 13 organizações, estão em negociação com o STF ao longo dos últimos três meses para tentar sensibilizar o STF. A gente já avançou, porque três meses atrás a decisão seria bem pior para a imprensa, no geral. A gente já avançou, porque três meses atrás a decisão seria bem pior, então, a gente já avançou. A gente já avançou, porque três meses atrás a decisão seria bem pior,